Quer mandar em mim Quer que eu mude minhas manias Mas não é assim Tu chega com calma, fia Me conheceu desse jeito E já quer que eu escolha o elo putaria Ela acerta pra bandido Só que ela nem queria Tá com o coração partido Porque em vez de escolher ela escolhe putaria Ela acerta pra bandido Só que ela nem queria Tá com o coração partido Porque em vez de escolher ela escolhe putaria Quer mandar em mim Quer que eu mude minhas manias Mas não é assim Tu chega com calma, fia Me conheceu desse jeito E já quer que eu escolha o elo putaria Quer mandar em mim Quer que eu mude minhas manias Mas não é assim Tu chega com calma, fia Me conheceu desse jeito E já quer que eu escolha o elo putaria Liga de noite ou de dia Quer que eu mude minhas manias Sabe que eu sou coerinha E o corre eu não abandonaria Eu escolhi entre ela e a vida bandida Ficou solteira Escolhi meu fuzil na bandolira Liga de noite ou de dia Quer que eu mude minhas manias Sabe que eu sou coerinha E o corre eu não abandonaria Fez eu escolhi entre ela e a vida bandida Ficou solteira Escolhi meu fuzil na bandolira Ficou solteira Ficou solteira Ficou solteira Ficou solteira